LC Divulga Music Caio da Mídia De coração partido, estou aqui sofrendo Com essa sua decisão Estou aqui roendo Nesse papo é verbo Com o papo na mão Já só saiu a cerveja Que eu já tô mirando E agora eu vou mandar o mar Escuta aí, bebê Depois de tudo O que a gente passou Foi tanta coisa que a gente sonhou Você não pode tomar Essa decisão E nunca mudou O papo não vai embora Vou ficar na solidão Não faz isso com meu coração Por favor, não vai embora Não me deixe aqui sozinho Pra não sofrer sem ter mais seu carinho Não faz isso com seu neguinho Não faz isso não, bebê Essa pegada pede Vamos juntar o coração De coração vazio, não estou aqui sofrendo Com essa sua decisão Eu tô aqui roendo Nesse papo é pé Com o papo na mão Já só saiu a cerveja Que eu já tô mirando E agora eu vou mandar o mar Depois de tudo O que a gente passou Foi tanta coisa que a gente sonhou Você não pode tomar Essa decisão E nunca mudou O papo não vai embora Eu vou ficar na solidão Não faz isso com meu coração Não faz isso com meu coração Por favor, não vai embora Não me deixe aqui sozinho Pra não sofrer sem ter mais seu carinho Por favor, não vai embora Eu vou ficar na solidão Não faz isso com meu coração Por favor, não vai embora Então me deixe aqui sozinho Pra não sofrer sem ter mais seu carinho E não faz isso com seu neguinho Não vai dizer Pra machucar o coração E não vai embora Tu vai Raven Não vai 54 E a cena quer mais uma nota Alô, panda, confusa com seu Alô, famílias Escuta essa merda aí Não adianta sua boca arrependida Vim gritando volta Porque eu sei que depois do roleto Vai bater na minha porta Hoje eu vou me rir que não conheço a cara Olhar no fundo eu sei que tu não vale nada Vou botar outra em minha cama Tentando te esquecer Já que você não me ama Como eu amo você Então não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo eu Não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo eu Eu já tô cansado De ser seu talvez E agora pra cantar comigo é o chão É o meu parceiro Áureo Ninho Para a safa de cantor Caio da mídia Não adianta sua boca arrependida Vim gritando volta Porque eu sei que depois do roleto Vai bater na minha porta Hoje eu vou fingir que não conheço a cara Pois lá no fundo eu sei que tu não vale nada Vou botar outra em minha cama Tentando te esquecer Já que você não me ama Como eu amo você Não me julga E nem me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo eu Não me julga E nem me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo eu Eu já tô cansado De ser seu talvez Valeu, safá de cantor Respeita, menina Valeu, meu parceiro Áureo Ninho Tem que respeitar Alô, Daniel Macedo Alô, Iago Nobre Tem que respeitar Nessa fábrica tô Espeito, espeito Em nome de Valdeiro Pra noção Chama na pegada Nesse A vida que eu atualizei Caio da Pintia A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola com os cria Os playboy fica ligado Safadinha só tem ela Adorado e pular Quando ela planta na teta Vá, 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 vá A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola com os cria Os playboy fica ligado Safadinha só tem ela Adorado e pular Ela planta na teta Vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu não amarro Vou foder gostoso Não há um dado baseado Vou sentar por cima Com o reu preso E tá embaixo Sem mostrar na teta Vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu não amarro Vou foder gostoso Não há um dado baseado Vou sentar por cima Com o reu preso E tá embaixo Sem mostrar na teta Vá, 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 vá Em nome da página Forró, zoeira Fora aqui o de meu patrão Em nome de J.R. Estado sem vaquejada Tem que resfitar A pivetinha é bandida Gosta de compasinha Quando ela cola com os cria Os playboy ficam ligados Sapadinha só tem ela Adorar o esculado Quando ela brota na tripe É vá, 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 vá A pivetinha é bandida Gosta de compasinha Quando ela cola com os cria Os playboy ficam pirados Sapadinha só tem ela Adorar o esculado Ela brota na tripe É vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu não amarro Vou foder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Corre o preso e tá embaixo Sem mostrar na teta Vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu não amarro Vou foder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Corre o preso e tá embaixo Sem mostrar na teta Vá, 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 vá Olha o meu patrão Caio da mídia Como é diferente E não te disse que pista do Aracati Pitaria na casa do Aracati é o melhor cadeiro Bora ali, ação! Dessa parte que eu tô em nome de Maldenho Produções E essa daqui é mais uma nossa Alô meu patrão e a... Caio da Pítia Nada que eu faça te agradar Mas tu tem outro rapaz Te chama de amor Tão espalhando na cidade inteira Que ele te engano e toda sexta-feira Você tá comigo que não me deixou Só que agora ele vai saber Que eu sou tua cara metade Tá com ele mas fala pra mim Que tá com saudade A fama é que tu tá comigo amor A fama é que tu nunca me largou É sexta, sábado e domingo aqui na minha cama E tu ir no dinheiro O resto da semana A fama é que tu tá comigo amor A fama é que tu nunca me largou Sexta, sábado e domingo aqui na minha cama E tu ir no dinheiro O resto da semana O resto da semana O resto da semana O resto da semana Que ele te engano e toda sexta-feira E toda sexta-feira Você tá comigo que não me deixou Só que agora ele vai saber Que eu sou tua cara metade Tá com ele mas fala pra mim Que tá com saudade A fama é que tu tá comigo amor A fama é que tu nunca me largou Sexta, sábado e domingo aqui na minha cama E tu ir no dinheiro O resto da semana 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 Que ele te engano e toda sexta-feira É sexta-feira É o SCC É o SCC É o SCC Pra machucar o coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com o meu coração Engano em quem me deu amor Dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Foi errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar Arrolar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é pedir demais Confiar em mim Só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com o meu coração Engano em quem me deu amor Dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Eu sei Eu sei Eu fui errado demais Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Em nome de RG Mas te fai Em nome de parelhão Me acalto Moratone do parelhão É o SC É o SC É o SC Falando de amor É assim ó Tá na cara o que a gente sentiu Não era passageiro Na última vez que você me beijou Me arrepiei inteiro E isso não é problema Isso é um sinal Que a gente encontrou amor Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor E esse medo do cu Prometo eu vou te amar Eu vou me entregar E vai ser do seu jeito Dá uma chance pro nosso amor E esse medo do cu Prometo eu vou te amar Prometo eu vou te amar Eu vou me entregar Bora Daniel Macedo E agora Cara a cara o que a gente sentiu Não era passageiro A última vez que você me beijou Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Então dá uma chance pro nosso amor E esse medo do cu Prometo eu vou te amar Prometo eu vou te amar Prometo eu vou te amar Eu vou me entregar E vai ser do seu jeito Em nome da página J.I. Está de raquejar Na fechada Mostafa de cantor O nome dele é Caico Douglas Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar É repertório novo do SFC Pra tocar no paredão E pra lascar o coração Caio da mídia Eu sou assim Nunca soube esse da poesia Não sei Palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero sem amor E mais nada Você precisa entender Eu não sei o que dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo e te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Eu te amo e te amo 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 e te amo Quero seu amor e mais nada Você precisa entender, eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo e te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo e te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo e te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo e te amo E o nome dele é pra mim, tem que aceitar Não é sincero, falando de amor Não quero mais viver sozinho Meu coração está partido Não sei se vou aguentar Quando ver a morena passar Meu coração está desprezado Acho que vou viver vida ligada Porque o amor só nos machuca Aperta e ninguém segura E o vaqueiro se apaixonou Pela menina na cidade Pela do doutor E não aguenta mais viver sozinho No grande amor que me corresponde E o vaqueiro se apaixonou Pela menina na cidade Pela do doutor E não aguenta mais viver sozinho No grande amor que me corresponde E não aguenta mais viver sozinho E não aguenta mais viver sozinho Acho que vou viver vida ligada Acho que vou viver vida ligada Porque o amor só nos machuca Aperta e ninguém segura E o vaqueiro se apaixonou Pela menina na cidade E não aguenta mais viver sozinho E não aguenta mais viver sozinho Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma praixa ou traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Tchau